Carlos Ferreira vs. Matheus Gamrot. Meus amigos, essa luta é complicada para a torcida brasileira, porque o Carlos parece que está em uma má fase, e essa luta foi mais um sintoma disso. No primeiro round, o brasileiro começou bem até, acertando um bom chute na panturrilha, mas o Gamrot estava variando ali, acertando um bom chute na perna, no corpo, e o Carlos se manteve ali, se manteve competitivo, mas logo em sequência, o Polo Ains acertou um direto duro. O Gamrot ainda derrubou outras duas vezes, usando as entradas nas pernas, mas não conseguiu entrar nada no chão, e logo o brasileiro se levantava. Ainda assim, o Polo Ains acertou os melhores golpes, acertou diretos bem duros ali. E no segundo momento da luta, o Carlos voltou melhor até em pé, acertou cruzados bons ali, no Gamrot, e o brasileiro tentou sem uma chave de perna, inclusive quando o Polo Ains derrubou, mas o Suoren pediu ali o ajuste da posição. Ainda assim, o Carlos manteve vantagem em pé, acertando bons chutes ali, socos retos, e para evitar isso, o Polo Ains entrou nas pernas do brasileiro e derrubou, colocando ele de quatro apoios. Logo em seguida, o Gamrot acertou uma joelhada certeira na lateral do corpo do brasileiro, que pareceu quebrar uma costela. Assim, o Carlos não resistiu e pediu a interrupção do juiz, mas o árbitro não interrompeu imediatamente, e o Carlos ainda deve que aguentar um mata-leão antes do juiz intervir. Complicada essa cena. Mas, com essa vitória, o europeu estende a coluna de vitórias de triunfos dele para três, sendo dois por nocaute e um por finalização. E é um cara que vai dar uma mexida interessante na divisão dos leves. O Diego ainda não é ranqueado nem nada, mas o Gamrot já chamou o Conor McGregor para a próxima luta. Falou que todo mundo está chamando ele, mas que ele é um cara velho, que ele não tem que ficar enfrentando ranqueados, que ele devia enfrentar ele, um cara mais novo. Então, uma provocação curiosa, mas a gente não deve ver isso acontecendo tão cedo. De repente, o Gamrot já pode pegar um top 10, um top 5, porque ele é um cara de muita qualidade, um cara muito versátil, bom em pé, no chão, nas quedas, no wrestling, ele é muito rápido, tem transições muito boas ali no jogo de quedas, e no solo também é muito perigoso. Como ele mostrou aí contra o Diego, que é um cara fenomenal no chão, e que não conseguiu fazer muita coisa contra o polonês. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar, e vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA, e eu vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca, acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!